Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bessot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. Você já viu aqui no título, mas eu vou te contar o passo a passo completo de como lavar a roupinha do seu filho que tá chegando ou de algum bebê aí que você for ajudar nesse processo. Eu vou te contar qual sabão usar, qual a melhor forma de lavar a roupinha, os cuidados que você deve ter e vários outros segredos. Então, se você tá interessado nesse conteúdo, fica aqui comigo. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aqui no canal porque só assim a gente vai se conhecer de verdade. Sendo muito, mas muito sincera, o meu primeiro conselho ou a minha primeira sugestão, vamos chamar assim, é que você termine, deixe o seu enxoval completo com tudo muito pronto até a 36ª semana de gestação. Porque o que pode acontecer é que o seu filho pode resolver vir um pouquinho apressado, ter essas coisas todas prontas, as roupinhas lavadas, o quarto organizado, traz uma grande paz pras mamães. No caso, ao menos eu estou me sentindo assim. Eu comecei a lavar as minhas roupinhas já com 34 semanas. E o que eu vou dizer pra você, não foi uma boa experiência. Eu já estou muito cansada, eu tô até um pouco abatida nesse vídeo, mas como eu me comprometi com vocês a compartilhar esse conteúdo, eu tô aqui honrando. Mas eu realmente tô bastante cansada agora nesse final, principalmente se é algum dia mais agitado. Se você é uma mãe que trabalha, uma mãe que tem outros filhos pra cuidar, provavelmente você vai também se sentir bastante cansada nesse final. Então se você puder, se você já tiver com o seu enxovalzinho completo, assim lá pela 30ª semana, filha, mete bala, mete bronca e lava o seu enxoval antes, o quanto antes, pra você poder ficar bem tranquila, sem sofrer essa canseira que dá. Então a minha primeira dica efetiva é, comece a lavar o seu enxoval lá pela 30ª semana, pra que tudo, absolutamente tudo, fique pronto até a 30ª sexta. Lembrando que se a sua gestação for uma gestação normal, sem risco de ter algum parto prematuro, se você tiver esse risco de ter um parto prematuro, aí você pode se adiantar um pouquinho mais até. Como lavar as roupinhas do bebê? Pois é, você pode sim resolver lavar tudo na mão. Se você é uma mãe dessa, mais artesanal e mais talentosa e paciente, mete bronca, lava tudo na mão. Mas eu sou adepta da tecnologia e eu lavei absolutamente... Não, não vou mentir. Eu lavei praticamente tudo na máquina. O que eu não lavei na máquina são os itens de tricô, que são pecinhas um pouquinho mais delicadas. Agora, se você for mãe de menina, talvez você tenha algumas roupinhas com frufrus, com coisinhas grudadas. E essas peças, que precisam de um cuidado especial, talvez seja melhor você realmente lavar na mão. Mas o restante, gente, vamos lavar na máquina. Mas, pra lavar a roupinha na máquina, a gente precisa tomar alguns cuidados. E são esses cuidados que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse vídeo. Bom, o primeiro passo vai ser higienizar a máquina. É importante tirar essa parte aqui. Aqui tem um pouquinho de sujeira, então eu vou limpar essa parte. Vou limpar bem essa parte que junta essas craquinhas aqui. E vou fazer um ciclo só com a água, pra limpar bem a máquina, deixar ela limpinha, pra gente poder começar a lavar. Então, o meu primeiro passo foi fazer uma grande higienização na minha máquina, deixar ela limpinha, pra evitar qualquer tipo de contaminação. O segundo passo foi escolher por qual cor eu iria começar a lavar. Assim como a minha roupa eu separo por cores, a do bebê também, a regra é a mesma. Eu comecei lavando pelas roupinhas brancas e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Hora de separar a primeira leva de roupa, gente, nem acredito nessa emoção. E o que eu preciso fazer antes de colocar tudo isso na máquina, é tirar qualquer etiqueta que tenha ficado aqui. Então eu já tirei várias, deixa eu mostrar pra vocês. Não pode deixar passar nenhuma, hein? E aí, gente, olha quanta roupa branca essa criança tem. Pensa se é uma mãe que não gosta de uma roupinha branca. Meu Deus do céu, olha essas fofuras. Além de separar as roupinhas, gente, é muito importante a gente retirar todas as etiquetas. Porque se passa uma etiqueta na máquina, solta aquela papelada lá na máquina, gruda na roupa, vira uma meleca. Então lembra sempre de tirar todas as etiquetas das lojas pra que você não corra esse risco. Olha essa fofura. Essa foi a primeira roupinha que eu comprei pro Luiz. Não é muito fofo? Ai meu Deus, ele tá aqui, daqui a pouco já tá aqui fora. Agora o sabão que eu vou usar vai ser esse aqui, chama Vida Macia. Ele é hipoalergênico e eu não vou usar amaciante porque não precisa. Olha só, a máquina tá super cheia, no ciclo alto e eu vou escolher roupa delicada. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o sabão que eu escolhi pra lavar a roupa do meu filho. Mas o ideal é que você escolha, dentro das suas possibilidades, um sabão mais neutro possível. Um sabão hipoalergênico. O que significa isso? É que vai ser um sabão, gente, com poucos ingredientes, que ele tenha um cheirinho bem fraquinho. Porque realmente o bebê, ele tá acostumado ali com a nossa barriga, onde tá tudo muito igual durante nove meses. E chegar no mundo pra criança é um tanto quanto traumático. Ou seja, ele vai ter texturas, cheiros, barulhos que eram desconhecidos pra ele. Então a gente precisa realmente cuidar com o cheiro. Você pode sim usar algum amaciante, se você preferir. O meu conselho é que você escolha um amaciante hipoalergênico também, assim como o sabão. Eu vou deixar passando na tela pra vocês, aqui enquanto eu falo, algumas opções de sabão que são ideais pro bebê. Depois de lavar as roupinhas, chegou a hora de estender no varal. Tudo lavadinho e agora é só colocar no varal. Não existe nada mais fofo do que esse monte de roupa no seu varal. E é um momento muito marcante e muito feliz da maternidade. Eu, inclusive, compartilhei uma foto lá no meu Instagram. Se você não me segue e quiser me acompanhar, o meu arroba é LiviaGBersot. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E lá eu compartilhei alguns processos durante a lavagem. Quem me segue por lá já tá sabendo desse conteúdo adiantado. Depois da lavagem, é interessante deixar a roupinha secar, não no sol quente, mas ali num tempo ameno. E foi isso que eu fiz. Rapidinho a minha roupa secou e eu já parti pra minha segunda leva de roupinhas. Dessa vez eu escolhi roupinhas um pouco mais escuras. E eu tenho imagens desse momento pra vocês. Acabei de estender a terceira levinha de roupa. Agora eu tô indo buscar os coeiros e algumas mantinhas pra colocar, pra lavar. Já tá tudo separado aqui, ó. Agora são esses que vão pra máquina. Depois que você lavou todas as roupinhas e elas tão secando no varal, o ideal é que você separe um local específico pra guardar essas roupinhas que você ainda vai passar. Eu recolhi toda a roupa branca e deixei separado. Então eu tenho que começar passando por essas daqui. E eu acho bem importante a gente deixar as roupinhas separadas da criança, né? Então tá aqui tudo que eu tenho pra passar que já secou. Eu sei que muita gente não é adepto de passar as roupinhas. Mas se você tiver tempo, eu aconselho que você passe as roupinhas. Porque o passar das roupinhas ajuda a matar uma bactéria que ficou ali ainda. E além disso, deixa as roupinhas muito mais bonitinhas, engomadinhas e arrumadinhas. Mas assim, se você não tiver esse tempo e você for uma mãe muito mais prática do que eu sou, pula essa etapa que vai dar tudo certo. Mas eu preferi passar as roupinhas. E pra isso, gente, eu liguei um seriado na televisão e fui ali passando. E eu realmente dividi essa etapa em vários dias. Então eu passei um pouco num dia e um pouco no outro. Porque eu realmente tava me sentindo bastante cansada. Pra recapitular, então, você precisa escolher um sabão neutro, um sabão hipoalergênico. Separar as roupinhas, higienizar a sua máquina de lavar roupa antes de iniciar todo esse processo. Lembrar que o ideal é que a lavagem das roupinhas da criança seja feita de forma separada, pelo menos até um ano de vida. E na minha opinião, o melhor conselho que eu posso te dar é... Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Que você consiga lavar todas as roupinhas do seu bebê a tempo. Que ele não seja um bebê apressadinho. E se você tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui no box de informação. Se você usou algum sabão que eu não conheço, eu também vou gostar de saber. É isso. Eu espero você no próximo vídeo. Gente, tá chegando. Tô na reta final. Tô super cansada. Mas eu espero que no próximo vídeo eu esteja mais animada pra conversar com vocês. Mas eu acho que vocês vão me entender, né? Porque, olha... Não tá fácil. Um beijo. Um beijo.